Pessoal, Fábio Marchione, canal Golden Puff. Gente, misturas e small batch da Cornell & Yale, além de ser demais, elas são frequentes agora, né? Bom, mas essa de hoje é especial. Por quê? Porque comemora os 30 anos da Cornell & Yale. É a Anthology, 1992-2022. Vamos ver? Jeremy Reeves. Gente, é o famoso Master Blender da Cornell & Yale. Ele é responsável, gente, por misturas de tabacos, várias delas, várias especiais, e as de pequena produção que a gente conhece por small batch. O tabaco de hoje, ele comemora os 30 anos da Cornell & Yale, que foi fundada em 1992 pelo casal Craig e Pauli Toller. Em vários vídeos aqui do canal, eu falo um pouco sobre a história da Cornell & Yale, as recentes mudanças dessa famosa produtora de tabacos, né? Americana. Ela, gente, produz maravilhosas misturas, entre elas, produz para o Dialpiz e para tantos outros nomes, marcas de renome, né? Bom, dá uma olhada nesses vídeos aí, tem esse daqui, ó, do Folclor, que tem a historinha mais recente dela, se você ainda não viu, dá uma olhada para saber da Cornell & Yale. Bom, gente, para quem não lembra, antologia, ou em inglês, anthology, que é o nome do Blende de hoje, é um conjunto, assim, de diversas obras, vamos dizer assim, é um conjunto de temas notáveis, sabe? Que podem estar divididos, assim, sobre um tema, podem ser relativos ao mesmo período, podem ser até de um tipo de autor, por exemplo, né? Então, são essas coleções de, vamos dizer, trabalhos mais notáveis. E, segundo o Jeremy Reeves, o Blender do Anthology, ele agrupa notáveis tabacos da Cornell & Yale, sabe? E o primeiro deles, assim, está muito fácil saber quais os tabacos, porque está na lata, né? É, ó, está escrito na lata. É, o primeiro deles é o mais antigo, que é um Red Virginia, de 2003, 2003, né? Que é o Red Virginia, que o Jeremy Reeves utilizava num tabaco chamado Biju, uma mistura de orientais e virgínias, que foi uma das primeiras misturas que ele fez como Red Blender da Cornell & Yale, e esse Red Virginia, de 2003, segundo ele, é um dos maiores lotes de tabaco da Cornell & Yale, e que foi adquirido muito antes dele ingressar na empresa, que, se não me engano, foi em 2015, alguma coisa assim. Acho que foi isso, 2015. O segundo, Virginia, é um Red, é também Red Virginia, né? De, ah, de 2000 e, de 2018, que é o Carolina que foi usado para a produção do Small Bat Carolina Red Flake. Tem vídeo aí também no canal. Já o terceiro, Virginia, é um Virginia de 2020, que é o mesmo que foi utilizado, é 2020, é 2020, que foi o mesmo que foi utilizado para a produção do Carolina Red Flake com Perique, né? Que também tem vídeo aí. Então, esse é de 2020. Então, é 2003, 2018 e 2020. E, para finalizar, para completar, Perique, né? Mas é o Perique original de St. James. E, segundo ele conta, segundo Jeremy Reeves conta, esse Perique deles vem de uma única fazenda, né? Em St. James Parish, da propriedade da família, que acho que detém a maioria das fazendas lá, que é a família Russel, o Russel, eu acho que é o Russel que fala, não tenho muita certeza. Bom, gente, nem precisa dizer, né? Quando lançaram, ou quando o Jeremy Reeves lançou esse tabaco, foi uma correria. Você via nos grupos, enfim, nos comentários de rede social, em todo lugar, em todo lugar, era uma correria para adquirir, para conseguir esse tabaco, né? Aliás, gente, está sendo sempre, quando o Corneio Andil lança esses small bets, é sempre uma correria, uma loucura para conseguir esses tabacos. O meu cartão de crédito, gente, eu vou confessar, tremeu. Tremeu. Eu, graças a ele, ao cartão de crédito, consegui umas latinhas aqui do Anthology. Bom, mas chega de conversa, né? Então vamos ver esse blend comemorativo dos 30 anos da Corneio Andil. Mas antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu. A ficha técnica. O produto, então, chama-se Anthology 1992-2022. É esse small bet da lavra do Jeremy Reeves, né? O master blend da manufatura, da manufatureira, né, de tabacos Cornell Andil, norte-americano. O blend, gente, é um vapor, Perique Virgínio. E os tabacos são, portanto, até eu já falei, né, bastante deles, Virgínias e Perique. Ele é não aromatizado e o corte dele é um broken flake, né? A embalagem, gente, é essa latinha aqui, ó, de 50 gramas, que a gente já conhece da Corneio Andil. Na lata, além das especificações do tabaco que eu mostrei pra vocês, ou dos tabacos, né, que compõem a mistura que eu mostrei pra vocês, vem dito assim, Anthology 1992-2022 celebra o nosso trigésimo aniversário e personifica a paixão e a habilidade, o esmero que nós cultivamos pelas últimas três décadas. Apresentam alguns dos nossos favoritos componentes, que são o icônico SM-18 e o TA-20, Virgínias Vermelhos da Carolina, né? E misturados, né, com um pouco de Virgínias Claros, né, os Bright Virgínias do Canadá. Bem como com o genuíno Perique de St. James Parish. Essa especial, essa especial edição, né, essa mistura de especial edição, ela revela um único... Ela revela um particular Perique Virgínias, um particular Vapor, né, um particular... Ela caracteriza um particular Vapor, né, entregando uma natural doçura, um perfil... Um perfil... Aqui eles usam o termo Bready, que é de pão, mas eu prefiro dizer cremoso, né? Eles têm um perfil cremoso, ou Bready Profile, como eles falam. Com notas cítricas, notas de frutas com caroço, eles chamam Stone Fruits, que é pêssego, ameixa, figo, passa... E uma picância, né? E aí, o Jeremy Reeves assina aí embaixo. Então é isso que tá na lata. No site, é precisamente a mesma descrição da lata. Legal? Bom, minhas impressões. Vamos ver o aroma. Abre a latinha, papelzinho, abre mais e vai abrindo. Vai tirando esses papelzinhos. Olha, o que vem à frente, assim, de você colocar próximo do rosto, já vem um frutado, sabe? Mas é um frutado cítrico. Chega até a ser penetrante, sabe? Ele é... Lembra um ácido, assim, sabe? Ele é bem cítrico. E você sente muito o aroma dessas frutas escuras, tipo ameixa, sabe? Ameixa preta já mais madura, passa também mais madura. Eu vou também dizer que também figo, maduro, você sente bem, sabe? Agora, o que eu acho interessante é que, depois que seu nariz acostuma com esses aromas que estão mais, assim, efervescentes ao você abrir a lata, você percebe grama, percebe terra, e o que eu acho interessante é que você percebe também madeira. Ele é muito cheiroso, esse tabaco, muito cheiroso. Dá uma olhada aí no tabaco da bandeja. Tabaco, Cornel and Deal and Tola de 1992-2022. Olha isso, gente. Olha esse tabaquinho aqui. Bom, vamos ver. Ixi. Então, vamos abrir. Olha. Levanta aqui. Vou virar assim, ó. Ah, vocês acham que ia ter o tabaco, né? Vocês não conhecem a Cornel and Deal? Ela mete esses papeizinhos aqui do inferno. Esses papeizinhos aqui são... São do inferno, gente. Eles não saem de jeito nenhum. Bom. Agora eu consegui. Ah, mais papelzinho. Aí você puxa aqui, ó. Puxa aqui. Olha ele aqui. Esse é o famoso Antology. Vamos colocar ele aqui, ó. Pra gente ver. Gente, esse tabaco aqui é fácil de dizer os componentes. Muito fácil. Tá tudo escrito aqui, ó. Tudo escrito aqui. Mas, basicamente, é o Virginia Perique. Olha só. Ele vem nesse broken flake aqui, ó. Nesse flake, mas tá mais pra broken flake. Macio. Você percebe que ele é bem macio. Ele tem uma boa umidade. E eu, gente, acho... Que ele tá pronto pra ser dobradinho. E, ó. E ir pro fornilho. Então, esse é o tabaco... Antology. 1992-2022. Cornell and Deal. Gente, o sabor. Antes da gente ver o sabor... Olha que bonitinho esse umpou. Olha. Ele é um System. Mas ele não é Peterson, viu? Ele é um Savinelli. Com um fornilho lindo. Com o mesmo sistema da Peterson. Só que é piteira standard, né? É o Bit que é standard. Não é Felipe. E ele é o mesmo sistema da Peterson. Ele é muito gostoso. Mas ele é Savinelli, esse cachinho. É piteira de... Piteira de Bonit. Muito, muito bom. Hum. Eu adoro esse cheque. Porque ele fica fácil na boca, sabe? Hum. Ele repousa bem na boca. Bom, gente. O sabor. Olha. Ele é muito, mas muito cremoso. Muito cremoso. É um cremoso tendendo realmente para o adocicado, sabe? Ele tem uma doçura, assim, fácil de perceber. Hum. E ao lado dela, você sente terra e madeira, assim, bem presente, sabe? Ao lado desse adocicado, você sente um pouco dessa... A distringência da terra e da madeira. Hum. E ao fundo, você já começa a perceber, já começa a perceber a picância. Agradabilíssima. Hum. O retrogosto, gente. O retrogosto, gente. Uma delícia. Olha. Você exala a fumaça. Fica aquele pãozinho doce, tostadinho, sabe? Na boca. E a picância, que chega a ser quase refrescante, que fica por algum tempo na boca. Muito gostoso. Hum. Já queima. Eu gosto muito desse corte, sabe? Desse corte broken flake, flake. Como sempre falei, né? Plug e tal. Eu gosto muito. Por quê? Porque você... Você prepara o tabaco do jeito que te dá mais prazer, né? Tem gente que gosta do tabaco mais desfiadinho, quase como se fosse um ribbon. Tem gente que gosta de pedaços maiores. Proporcionam uma fumada muitas vezes mais lenta, sabe? É muito interessante. Nas várias formas que eu experimentei, ele queima super tranquilo, sabe? Ele acende fácil, queima também de forma homogênea, bem tranquila. Não tem, assim, nenhuma dificuldade, sabe? Eu precisei, confesso, sobretudo quando pedaços maiores, de alguns relates, sabe? Por exemplo, ele tá aceso ainda, mas eu precisaria estar cuidando um pouco mais porque ele vai apagar logo. Hum. Então, um outro relates, você vai precisar, sim. Agora, a queima dele é fria. Fria é bem tranquila. E na língua, eu acho que não tem tendência a incomodar. Agora, é vapor, né? Sempre cuidar um pouco, assim, da cadência, eu acho que... Eu acho que vale a pena. Hum. Minhas impressões gerais, assim, é um tabaco de médio corpo, médio... Média nicotina. E a intensidade dos sabores, eu achei, assim, um pouco acima do médio, sabe? É um tabaco muito saboroso na boca. Bom, para essa mistura Antology 1992-2022 da Cornel & Dill, gente, eu vou dar quatro de quatro estrelas para o meu grupo de virgínias. E eu explico. Olha, os aromas, eles estão super, assim, eles são muito presentes, sabe? É frutado, é um frutado cítrico. E você percebe muito ameixa, você percebe passa, figo. São aromas bem presentes, sabe? Quando você abre a lata, assim, bem presentes mesmo. Os sabores, gente, também um cremoso, adocicado, sabe? Com uma boa doçura. E, ao mesmo tempo, você também percebe madeira, você percebe terra, sabe? E ele é um, assim, um sabor bem homogêneo, assim, ao longo do forneio. E sempre acompanhado, gente, por uma picância agradabilíssima, agradabilíssima, que fica no retrogosto também, e fica por um bom tempo. É uma coisa que eu dou muito valor quando o tabaco tem essas características, sabe? Agora, em termos de corpo e nicotina, é um tabaco médio. Nada de mais nem nada de menos. Agora, eu acho que a intensidade de sabores, ela é um pouquinho acima do médio. Ele é muito saboroso, ele fica muito na boca, esse tabaco. Muito gostoso, muito mesmo, sabe? É, pra mim, eu gosto de vapor, né? Pra mim, é um tabaco que podia ficar aceso o dia inteiro, né? Não fica, porque tem pouca quantidade, mas é um tabaco que ficaria aceso de manhã até a noite. Fácil, fácil, fácil. Você pode repetir quantos forneiros você quiser. Porque ele é muito, muito gostoso. E muito tranquilo de fumar também, eu achei, sabe? Daí, a razão de eu ter dado as quatro estrelas. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já fumei bastante desse tabaco, sabe? Abri uma latinha, eu fumei, assim... Eu fumei bastante já. E as outras latinhas que eu tenho, eu vou colocar na adega. E... Eu vou guardar, deixar envelhecer por algum tempo. E quem sabe, né? Daqui a alguns anos, eu comemoro mais uns aniversários aí da Cornel & Hill. Fazendo uma resenha desse tabaco mais envelhecido. Legal? Bom, gente. Então, essas foram as minhas impressões sobre o tabaco que comemora os 30 anos da Cornel & Hill. O Antology 1992-2022. E com isso, gente, eu espero o quê? É, é isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado. Abraços. E até a próxima.